Mas pra quem não viu, pra quem já viu e quiser rir um pouquinho mais, tá aqui ó, o Bolsonaro e a Michelle, o pessoal lá, a Michelle cai no choro ali de joelhos, porque estão se despedindo do Palácio do Alvorada. Eu lembro da Michelle, quando ela chegou no Palácio do Alvorada, e eu lembro como se fosse ontem, janeiro de 2019, ela tava com uma camiseta preta, escrita, se continuar nesse tom, vamos ter problema. Foi uma frase que a juíza do Copi e Cola, aquela que condenou o Lula ilegalmente no caso do sítio de Atibaia, falou pro Lula na audiência. E o Lula tava sendo educadíssimo com ela, falou, ó, se continuar nesse tom aí, vamos ter problema, ameaçando o Lula. Lembro disso como se fosse ontem, a Michelle, quando entrou no Palácio do Alvorada, quando estavam de mudança pra lá, ela tava usando essa camiseta, debochando do Lula, que tava preso. Agora, tá chorando aí, ajoelhada, maldita demônia, assim como o demônio, o marido dela, que sofram, que comam o pão que o diabo amassou. Aliás, pra eles é fácil, né, porque o diabo é o Bolsonaro, é só ele amassar o pão e eles comerem. Pois bem, agora vamos falar do assunto do vídeo aqui, que é outros que estão comendo pão que o falso Messias amassou. É o pessoal do Quartel. Mas olha, chegou numa situação, o pessoal tá cometendo crime, ou seja, já estão identificados, vão responder processo, vão ser presos, estão perdendo emprego, estão perdendo familiares, estão levando multa e estão sendo enganados. Faz alguns dias, eu falei aqui, teve um golpe do Pix nos quartéis, principalmente no de Brasília, mas também abrangeu outros acampamentos em frente a quartéis e que dizem, os bolsonaristas dizem, e aí até onde isso é verdade ou não, eu, Thiago, não sei. Mas os bolsonaristas são a vítima, as vítimas dizem que o rapaz roubou um milhão e novecentos mil reais de bolsominion que estavam fazendo Pix pra ajudar nos quartéis e que no fim é tudo pra um cara que não tava ajudando em nada. E pra piorar, olha, o golpista foi, isso é o que eu falo, cara, empreendedor. Esse pessoal da direita gosta de empreender, ó, esse aí foi lá, ele investiu dinheiro pra conseguir dar o golpe. Por quê? Porque ele alugou um caminhão de som, ele mandou gente lá, ou foi ele mesmo, no caminhão de som, lá em Brasília, eu vou falar, é caro o caminhão de som em Brasília, eu sei porque eu queria, quando a gente tava com os carros de som denunciando o Bolsonaro, a gente só parou quando começou o período eleitoral, né, que aí não pode. Eu tentava em Brasília muitas vezes, a gente até chegou em Brasília, um amigo de Goiânia rodou lá pra gente, mas era caríssimo, assim, disparada a cidade mais cara do Brasil. O cara alugou o caminhão de som pra ir lá, pra falar, é, temos que continuar aqui na frente, é, Bolsomito, quem quiser ajudar com o acampamento, faça o Pix, blá, 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 distribuiu papelzinho com QR Code pra fazer Pix, tudo mais. O pessoal fazia o Pix e o cara sumiu. Aí depois descobriram quem tava mantendo o acampamento, fazendo a manutenção dos banheiros químicos, tudo mais. Mas eram outros empresários, que inclusive já foram alvos de operações do Alexandre de Moraes, o cara sumiu. Agora tem uma outra. O Eduardo Bolsonaro, faz alguns dias, ele gravou um vídeo porque a coisa tava feia. Tava muito, muito, muito feia. Tem matérias dizendo, mas eu não achei confirmação disso, viu? Mas saiu matéria na revista Fórum e no DCM, dizendo que o Eduardo Bolsonaro chegou a cair no golpe. Ele não fala isso no vídeo, viu? Ele não fala isso no vídeo. A matéria dá a entender que ele chegou a cair no golpe. Eu não acredito que o Eduardo Bolsonaro é tonto o suficiente pra fazer Pix pra alguém que ele não conhece, pra um movimento golpista que ele mesmo tá organizando, pô. Imagina, é como se eu tinha aqui os carros de som do Plantão Brasil. Aí, tá, eu, Thiago, organizo, tinha equipe do Plantão Brasil que também organizava. Imagina se eu fizesse Pix pra alguém, pra um carro de som, mas aqui organiza só eu. Por que eu vou fazer Pix pra outro? Então não faz muito sentido. Mas nesse caso aqui, muitos bolsonaristas caíram. Aí o Eduardo Bolsonaro gravou esse vídeo aqui, ó, que eu vou te mostrar. Vamos lá, aqui. A parte mais engraçada pra mim quando eu vi esse vídeo foi o seguinte. Centenas de bolsonaristas. Centenas que eu vi nas redes sociais, tá? Isso principalmente entre o dia 10 e o dia 15 de dezembro. Centenas que eu vi nas redes sociais caíram nesse golpe. Centenas. Talvez milhares tenham caído. Muitos não vão lá no Twitter falar, caí no golpe, né? Tem gente que cai no golpe e não fala. Tá. Aí ele faz o vídeo e fala, ó, não tô pedindo Pix. Muito menos pelo Telegram. Quer dizer, por outras redes, talvez. Mas ele falou muito menos pelo Telegram. Tá. Aí depois ele fala, ó, trata-se de um golpe. Obrigado, abraço. Tão usando meu nome pra dar um golpe. Aí ele não fala, já entre... Ele é deputado federal, lembre-se. Ele não é uma pessoa normal. Às vezes fala, putz, vou ter que ir lá na delegacia, pegar não sei quantas horas de fila, pra fazer um BO. Ó, o policial não vai nem investigar. Ou vou fazer um BO online. O policial não vai nem investigar. Não. Ele é deputado federal. Ele manda a equipe jurídica dele entrar. A equipe dele jurídica descobre quem tá fazendo. É Pix. É muito fácil você identificar a pessoa. Descobre quem tá fazendo. Ele processa. Dá pra descobrir depois quanto foi roubado. Talvez eu vou ver o dinheiro se não sumiram com tudo. Parto o dinheiro pra quem fez os Pix. Não. Meus apoiadores estão sofrendo Pix, que está sendo feito com o meu nome. Dane-se. Ó, gente, é golpe, viu? Caiu em golpe. Um abraço. Ele nem tenta. Tipo, não é ele que caiu dane-se. Ele nem tenta investigar e ir lá, parar com isso. Não. Aí os bolsonaristas começaram a descobrir. Eu não vou mostrar aqui a foto, porque eu não sei se é verdade ou não o rosto. Que bolsonarista adora expor o rosto, e depois não é, né? Então, eles começaram a mostrar aqui, ó. Esse é um grupo. Esse grupo tinha cinco... Tinha não, tem ainda. Eu vou ampliar aqui pra vocês. Cinquenta e sete mil pessoas no grupo do Telegram. Quantos você acha que não caíram? Centenas foi o que eu vi. Quantos você acha que não caíram de cinquenta e sete mil fascistas? Agora, lembre-se, não são pessoas comuns, são pessoas burras. Você que tá me assistindo, pode não ser o maior gênio do mundo, ou pode ser. Mas não é um... Provavelmente você tá aqui no Platão Brasil assistindo há sete minutos, você não é uma pessoa burra. Esse pessoal aqui são fascistas burros. Eles acreditam que daqui a setenta e duas horas vai ter uma virada. Eles estão na frente dos quartéis. Há quarenta e cinco dias, cagando em banheiro químico. Muitos deles ficam sem manutenção. Todos eles já falaram, ó, tive diarreia, tive isso, não sei o que, tô doente. Então, na chuva... É gente completamente otara. Quantos você acha que cinquenta e sete mil num grupo com a foto e o nome do Eduardo Bolsonaro não caíram e não fizeram pix? Agora, lembre-se, algumas dessas pessoas têm grana pra fazer mil, dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, trinta mil reais de pix. E aí, olha só aqui num dos grupos. Ele põe uma notícia qualquer. Urgente, Lula ordenará a chefes das Forças Armadas o fim dos atos bolsonaristas em quartéis pelo Brasil. Aí ele dá a notícia, ele fala, faça uma contribuição de qualquer valor através do pix e põe o CPF dele e ajude os acampamentos. Essa... Essa mensagem no grupo foi vista por vinte mil pessoas, tá? Pra que você entenda o tamanho do estrago que esse cara fez. Quantos milhões o cara não roubou aí? Tem a foto, eu não vou mostrar porque eu realmente não sei se é a foto. Acharam o nome? Rafael Vitor dos Santos de Jesus Silva. Achamos que alguém tem um nome completo maior que o meu. Rafael Vitor dos Santos de Jesus Silva. Aí, pelo CPF, acharam o nome. Aí falaram, ó, gente, é mentira. É mentira, é mentira. Aí os bolsonaristas na publicação, um monte de bolsonaristas falando, nossa, eu não sabia. Nossa, tem uns que não falam, eu doei. Tem uns que falam, nossa, eu não sabia. E uma cara triste. Aí você já sabe que é um patriotário, uma patriotária que deu dinheiro lá pro cara dar o golpe. E não é o primeiro, nem o segundo. Estão denunciando golpes desde os primeiros dias nesses quartéis. O próprio fato da pessoa ir lá no quartel já é praticamente um golpe. Você está perdendo emprego, levando multa, tudo mais, pra apoiar um golpe que não vai acontecer. E aí depois ninguém vai te salvar da cadeia. É um golpe praticamente, né? Tudo isso só pro Bolsonaro tentar se manter um tempinho a mais ali, coisa que não vai acontecer. Tá. Aí começaram a falar, olha, vocês têm que se dirigir direto ao quartel da sua cidade e fazer a doação direto no acampamento. De preferência em dinheiro e espécie. Não façam em pix. Não façam em pix. Só que o que começou a acontecer, perceberam que nos próprios acampamentos tem gente lá dando golpe. Saiu uma matéria no Metrópolis de que a Polícia Federal descobriu que tem vários criminosos, por crimes graves, inclusive, gente que espancou mulher, gente estelionatária, que estão refugiados dentro do quartel em frente ao... dentro do acampamento em frente ao quartel de Brasília. Por quê? Porque eles acreditam que lá a polícia não vai fazer uma mega-operação. Então, se tem lá 10, 15, 20, 30 foragidos, eles acreditam. Pô, vou ficar aqui, a polícia não vai entrar aqui porque vai ter confronto. Então, pronto. Apesar de que a polícia prendeu lá o indígena cacique fake, aquele terrorista, ele estava no meio dos manifestantes, mas ele estava naquele jardim do Palácio do Alvorada. Ele não estava no quartel. Mas a polícia entrou no quartel, no meio do quartel, do quartel não, do acampamento. Quando eu falo quartel, se eu falo errado, entenda o acampamento frente ao quartel. Entrou no meio do acampamento pra prender o Baldin. Milton Baldin é aquele empresário que convocou 900 mil atiradores pra impedir a diplomação do Lula. Pois é, ele está preso até hoje. Bem feito. É isso que eu penso. Peço aí a sua inscrição no canal e vamos aí pra cima dessa corja maldita. Falou. E aí